Parede de concreto, agilidade, sustentabilidade e eficiência. A MRV é a maior construtora da América Latina. Uma empresa moderna, eficiente e que vem inovando a cada dia em seu método construtivo. Uma marca referência na industrialização da construção civil. Mas o nosso segredo começa com uma obra limpa, organizada e eficiente. O primeiro passo é construir as fundações dos prédios e as redes elétrica, hidráulica e de telefonia. Com a fundação pronta, é marcada a planta baixa, as armações de aço são instaladas e as formas de alumínio são montadas e preenchidas com um concreto especial autoadensável. Temos então um andar pronto em um único dia. E tem mais. A instalação dos sistemas elétricos foi reduzida em 50% com a aplicação de kits de chicote elétrico prontos. Já a parte hidráulica é instalada de modo a possibilitar qualquer conserto ou troca dos tubos sem quebrar paredes e sem complicação, uma verdadeira evolução para os moradores. Com toda essa tecnologia empregada, a MRV constrói, em apenas 10 dias, 5 andares ou 20 apartamentos. Não é à toa que um em cada 200 brasileiros mora em um MRV. E falando em preservação do meio ambiente, com a parede de concreto, o número de caçambas das obras foi reduzido para menos de um terço em relação a uma obra construída no método tradicional. São melhorias e inovações que trazem agilidade, limpeza e sustentabilidade para a obra e que levam mais qualidade de vida e satisfação para cada um de nossos clientes. Parede de concreto. Agilidade, sustentabilidade e eficiência.